No programa de hoje a gente vai conversar com Gutenberg Fialho, ele é médico obstetra aqui do Distrito Federal, é presidente do Sindicato dos Médicos e também da Federação Nacional dos Médicos. A gente vai conversar um pouco sobre a opinião dele em relação à CPI da pandemia proposta pela oposição ao governo ibanês e que foi afundada semana passada. Doutor Gutenberg, seja muito bem-vindo ao programa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa pandemia, se há necessidade, se não há, como é que está sendo isso daí na visão do Sindicato dos Médicos? Obrigado, Rócio, por permitir participar do seu programa e cumprimentar aos telespectadores que nos assistem. Bem, a abertura da CPI da pandemia seria uma oportunidade ímpar para a sociedade do Distrito Federal e os servidores públicos que estão no embate, no enfrentamento da Covid-19, ter noção do que ocorreu com os recursos destinados ao financiamento do combate à pandemia. Nós temos denúncias de superfaturamento, de compras, de testagens de uma qualidade e receber outro material de qualidade inferior. Falta de testagem nos centros de saúde, não houve uma avaliação periódica da saúde do trabalhador, seja aos clientes enfermais, seja enfermeiro, seja médico, seja o pessoal administrativo, para fazer o diagnóstico se não estava sintomático, se não era portador assintomático e estava atendendo a população com suspeita do Covid e, na eventualidade, não ter Covid, ter sido contaminado pelos servidores. Então, tudo isso são coisas que precisam ser escraecidas. Afinal de contas, tinha um recurso e o recurso foi mal aplicado, foi desviado, houve superfaturamento. Isso é importante para a população saber e para o servidor da saúde. Nós tivemos vários óbitos de profissionais da saúde, médico, hospital de enfermagem, enfermeiro e outros profissionais que foram a óbito no combate à pandemia. E o que determinava o óbito? Era a falta de equipamento de proteção individual. E as denúncias que nós temos é que o dinheiro foi mal utilizado. Então, é importante que a população saiba, o momento é agora. Ao não permitir a instalação da CPI, fazer manobras para que ela não seja instalada, para que se retire a assinatura alegando que se precisa de uma CPI mais ampla, que vai buscar fatos pretéritos, olha, isso é conversa para enganar bêbado, como a gente fala lá na Paraíba. É uma desculpa de quem não quer colocar luz nos fatos. Quem não deve, não teme. Se não houve irregularidades, a CPI serve para dar um atestado de honestidade e seriedade e de um trato perfeito, como deve ser dado à coisa pública. Mas agora, o que falta para essa pandemia ir embora do Distrito Federal, sendo que nós somos um dos precursores a começar a proteção, a começar a afastar alunos de escolas? O que falta? Na realidade, a pandemia, a ação do vírus, tem uma história própria, uma história natural da doença. Ela começa, ela tem início, meio e fim. Para que ela chegue ao fim, sem muitas mortes, é necessário que as medidas sanitárias continuem sendo tomadas, né? O afastamento, o uso da máscara, o uso do álcool gel, evitar aglomerações, para que as pessoas não continuem se contaminando e ela perdure por mais tempo. Está diminuindo o contágio, mas ainda tem um contágio, uma mortalidade, ou seja, a população ainda está tendo morte diárias em um número importante. Nós não podemos minimizar óbito, minimizar a morte dos pacientes portadores de Covid. Portanto, muito cuidado com as aglomerações e o relaxamento das medidas sanitárias, que pode fazer com que o contágio continue, não tão intenso quanto no pico do prator, mas ainda uma incidência elevada. Então, ela vai chegar ao seu término, que faz parte da história natural das infecções virais, das endemias, das pandemias, mas ela pode se prolongar além do necessário. O contágio lento é um problema, porque você mantém a pressão sobre o sistema de saúde. Portanto, a situação de pressão do sistema de saúde, em decorrência da Covid, tem que diminuir, mas diminuir rápido, não pode se prolongar por muito tempo. Ok, doutor Gutenberg, um abraço em cada um de vocês, por Brasília.